Olá meu irmão, minha irmã, sábado 2 de fevereiro, hoje a igreja celebra a festa da apresentação do Senhor no templo e o evangelho de hoje para nós se encontra em São Lucas capítulo 2 versículos de 22 a 40 e diz assim, quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor, foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor, em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Acer. Era de idade muito avançada, quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos, não saía do templo, dia e noite servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram à Galileia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos fala, então, da apresentação, a consagração do menino Jesus no templo feito por Maria e José. Bonito a gente notar aqui, sobretudo no início da leitura do evangelho de hoje, essa questão do cumprimento da lei do Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés, na lei do Senhor. José e Maria aqui como a família, como o casal, homem e mulher, mas o casal, que cumprem tudo a lei do Senhor e que vão, então, apresentar o filho a Deus, fazer os sacrifícios, os rituais que a fé judaica pedia. Portanto, aqui a gente tem um exemplo, queridos irmãos e irmãs, de obediência, de fidelidade aos ritos, a fé que eles diziam que professavam. Hoje, somos cristãos, somos católicos. A quantas anda e como anda nossa fidelidade aos nossos rituais, às nossas práticas religiosas? Eu tenho sempre alguma desconfiança quando a gente se vê na necessidade de modernizar a fé e por modernizar a fé no sentido de abandonar coisas muito cristalizadas que deram frutos, que nos sustentaram até hoje. Às vezes, a gente corre o risco, a tentação de olhar para o cristianismo como uma fé que beira a anarquia. Então, a gente não precisa de regra, a gente não precisa de preceitos, a gente não precisa de protocolo, não precisa de nada. Basta o nosso coração, Deus conhece o meu coração e a coisa vai ficando bagunçada, vai ficando sem margem, vai ficando sem rumo, José e Maria cumpriam com a fé que professavam. Nós também precisamos cumprir, precisamos viver os santos costumes da nossa fé, são como as margens do rio que não permitem que a água vire poça d'água, mas que a água se torne um rio frutífero, paudaloso e vá chegar ao mar um dia. Então, meus irmãos, cumprir com aquilo que está escrito na lei do Senhor. A lei da igreja, a lei de Moisés, cumprir os mandamentos, cumprir as observâncias da fé, isso tudo nos faz um bem danado, isso tudo faz bem à nossa casa, ao nosso lar. E aí, então, Jesus, o menino Jesus, o bebezinho de oito dias, é reconhecido e aqui está, luz para as nações. Os braços de Simeão, que diz, deixai agora o vosso servo em paz, pois meus olhos viram vossa salvação que prometestes, uma luz, Jesus é a luz do mundo. Por isso, hoje é o dia também de celebrar, em muitos lugares mais antigos, sobretudo, se celebra e se tomou o nome hoje de Candelária, a procissão das velas, o menino Jesus que é a luz do mundo e que foi reconhecido por Ana e por Simeão, um ancião e uma anciã que esperavam o cumprimento das promessas de Deus. E aqui está, meus irmãos, o maravilhoso da fé. Num bebê de colo, Simeão viu a luz do mundo. Deus, muitas vezes, está escondido ou está se manifestando nas coisas pequenas da vida. E, de modo especial, se a gente olhar para a Eucaristia, eu acho que a gente consegue fazer um link com o Evangelho de hoje. Simeão pegou nos braços, Ana pegou nos braços um bebê e louvou, adorou, exclamou, todas essas coisas. Acho que o povo olhava e falava, a gente está doido, você é só um bebê. Mas nós, católicos, temos a graça da Eucaristia. Deus, que era um bebê, Deus que agora está num pedaço de pão, está dentro de um sacrário, no Santíssimo Sacramento, e que a gente tenha graça de olhar e dizer, meus olhos viram a sua salvação, Senhor, nesse sacrário, nessa missa. Mas também, a salvação desse Jesus, que assim como muitos não reconheceram, por ser tão pequenino como um bebê, desse Jesus que se manifesta na nossa vida, meus irmãos, em pequenos sinais, em pequenas bênçãos, em pequenos dons, mas que está no meio de nós. para que, assim como ele crescia, nós também possamos crescer. No meio do final do evangelho de hoje, o menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Que a nossa comunhão com Jesus também nos faça fortes, nos faça crescer na sabedoria e na graça de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.